O Dia Estadual do Grupo Força Team Universal foi celebrado durante solenidade no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A data é comemorada no dia 7 de outubro e foi instituída através de um projeto de lei apresentado pela deputada Tia Ju, a parlamentar que presidiu a sessão concedeu o diploma de mérito legislativo para 12 conselheiros que estão há mais tempo trabalhando com os jovens dentro da Igreja Universal. O FTU, como é popularmente chamado, é um grupo que atua com adolescentes entre 11 e 14 anos, oferecendo apoio espiritual e atividades que os auxiliam sobre como lidar com temas relacionados ao bullying nas escolas, vícios, uso de drogas, problemas familiares, entre outros. Ao lado do bispo Marcos Silva, a deputada Tia Ju falou sobre a importância de valorizar este trabalho realizado pela Igreja Universal, que ampara e dá direcionamento aos mais jovens. O FTU é um trabalho que a Universal vem fazendo com jovens, adolescentes, para proteger os jovens, adolescentes e tornar os jovens mais confiáveis. Nós temos visto aí a sociedade sendo atacada, muita violência, drogas, e esse trabalho tem como objetivo protegê-los acima de tudo. É de suma importância a gente trazer a relevância de um trabalho que tem trazido o reconhecimento e o valor dessa faixa etária, a importância do cuidado com essa faixa etária. Quando a gente fala do cuidado, a gente fala de falar sobre o amor de Deus, sobre o amor próximo, sobre o amor a si mesmo. E a gente está colocando um grupo que tem feito um trabalho relevante no Estado do Rio e em todo o Brasil, no calendário do Estado, é instituir um espaço de fala onde os adolescentes se reconhecem e aqueles que fazem o trabalho com eles também têm ali o seu espaço de mostrar o trabalho que é feito. Porque às vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que realmente é feito. Esses jovens são cuidados na sua essência, na sua espiritualidade. E a gente sabe o quanto que os jovens têm sofrido com depressão e tantas outras questões. E este grupo ajuda os pais junto, porque a gente tem também os encontros de pais e filhos, o time, família. Então é preciso estar no calendário para que o Estado entenda, reconheça e veja o trabalho que é feito com esses jovens e esses adolescentes. O pastor Saulo Silva é o responsável pelo FTU no Rio de Janeiro. Além das reuniões com os jovens, o grupo também possui atividades como o Cine FTU em Família e o FTU na Terapia do Amor. Para que os jovens se citam ainda mais integrados com as atividades propostas, o FTU também possui um canal no YouTube com podcasts, lives e conteúdos voltados aos adolescentes. Para nós é um prazer poder estar comemorando esse dia. É uma grande vitória porque o FTU visa o adolescente. Ele pensa e trabalha em prol do adolescente. O nosso grupo recebe adolescentes de 11 a 14 anos. E a gente trabalha com eles projetos, atividades, ocupando a mente deles com aquilo que é bom. Tirando eles um pouco do que é virtual, daquele mundo que não é verdadeiro. Integrando ele mais à sua família, aos estudos. A gente tem um trabalho espiritual com eles. Então, para nós hoje é um prazer, é um grande dia que a gente está podendo comemorar o dia do FTU no Rio de Janeiro. Além de todo esse trabalho realizado pelo FTU, a Igreja Universal também possui o programa Namoro Blindado nas Escolas. O pastor Luiz Gonçalves é o responsável por incentivar e falar com os jovens sobre a importância do namoro responsável desde a adolescência. Nós temos um trabalho sobre o namoro blindado nas escolas. É um projeto que nós realizamos nas escolas de levar o amor inteligente aos jovens. A gente sabe da importância de ensinar, de orientar os jovens com respeito ao futuro casamento, ao namoro. E a forma da gente ensinar, de orientar, a gente tem ajudado muitos jovens. Hoje a gente sabe que um dos problemas mais sérios são os problemas familiares. Por não haver uma estrutura familiar, muitos jovens têm se perdido. E a gente leva essa consciência a todos os jovens nas escolas, através do namoro blindado nas escolas.